Seguindo com o nosso streamer, vamos fixar a nossa ferramenta de atar mosca do tubo. Lembrando a vocês que não há necessidade de vocês terem uma ferramenta sofisticada para fazer esse padrão de mosca, uma mosca do tubo. Basta vocês terem uma vareta de guarda-chuva, como eu já expliquei, ou um pedacinho de arame e adaptar a morsa que vocês conseguem também, ok? Quem viu meu vídeo anterior vai entender o que eu estou falando. Lembrando aqui de novo a vocês rapidamente que o tubo é um tubo coaxial, essa parte aqui interna do miolo dielétrico do tubo coaxial, do cabo coaxial. Ele vem numa tonalidade prata e eu tonalizei de várias cores com esmalte de unha. Então essas cores aqui foram obtidas aplicando umas duas camadas de esmalte de unha. O material resiste um bom tempo dentro da água, sem descamar, e a mosca até o final da pescaria provavelmente vocês vão conseguir ainda uma boa efetividade em colorações diferentes, ok? Vamos então, eu vou escolher aqui para este atado o tubo roxo ou violeta ou púrpura, como queiram. Vamos colocar aqui a nossa ferramenta do tubo, fazer uma pressão contrária para lá, para prender bem esse tubo aqui, pressionar aqui a ferramenta e manter o conjunto fechado. Muito bem, retocando aqui ao desenho, vocês podem lembrar que o corpo, essa parte estrutural, ela não fica nua, ela não fica simplesmente do jeito que está. Eu apliquei um material aqui. Que material seria esse? Seria uma parte decorativa. Nós podemos aplicar sobre o corpo da mosca, para criar uma atratividade maior, o chenile, um micro chenile, ok? Um cacto chenile também pequeno, aramado, ok? Aramado. Então temos aqui dois padrões, sendo que ambos foram feitos em casa, ok? Com uma máquina que eu tenho, que eu construí, chamada Dubin Twist. Então pode-se também, para quem não tem a mão esse material, pode-se usar a lã também. Lã, desfia, né? Desfia a lã. A lã geralmente ela vem em três fios, a pessoa desfia e vai fazer esse complemento aqui, essa decoração. Pode pescar sem essa decoração? Pode botar aqui a cerda para criar aqui o shape da mosca e pescar? Pode. Eu estou aqui inventando um padrão. Se você for seguir o que eu desenhei aqui, ele tem essa decoração. Se você não quiser, pode simplificar. Que fibras eu vou usar acima para criar o dorso aqui e o estrutural do corpo. Eu vou usar três cores de fibra. Fibra amarela, preta e vermelha. Amarela para a parte central, preta para o shape de cima, do fechamento do dorso e vermelha um pouquinho aqui embaixo para a guelra, né? Ou como se um peixe tivesse ferido, machucado, sangrando. Muito bem. Essas fibras aqui são fibras sintéticas de corda com um misto de cabelo sintético. Então eu misturei as duas qualidades de fibras, ok? Tem aqui fibra de cabelo sintético. Cabelo sintético vocês acham aí facilmente. E a fibra de corda de nylon desfiada. Muito bem. O processo em si é simples. Não requer grandes engenharias para o atado desta mosca. Vamos usar uma linha de atado caseira. Estou usando uma linha de atado aqui equivalente na tensão aqui de uma 3 barra zero ou de 200 a 220 dne. Esta aqui é uma linha caseira que eu já expliquei nos meus vídeos iniciais do atado de mosca. Vamos começar o atado começando aqui por trás, com algumas voltas iniciais. Vou aparar essa parte aqui e vamos optar ou por uma peça de chenille bicolor, ok? Ela era amarela. Eu passei a caneta pink aqui. Então eu tenho duas cores. Posso iniciar fixando aqui o meu micro chenille aqui, né? Posso iniciar aqui fixando o meu micro chenille com algumas voltas, ok? da linha de atado. E trazer ele costeando aqui. Percebem? Olha aqui. Perfeito? Entendemos aí? Muito bem. Para reforçar isto aqui, isto aqui não soltar quando o peixe bater, a gente pode trazer uma costela. Então eu vou voltar aqui para vocês entenderem. Vamos trazer a costela. A costela vai sair ou reforço daquele fio da estrutura que eu falei. Eu vou tirar aqui dois fios daquela malha e vou fazer a costela desse material aqui para reciclar. Então eu vou pegar o fio aqui, vou cortar com uma tesoura que sirva para cortar fios, ok? Vou aplicar aqui junto a este conjunto aqui, de forma que crie aqui um acabamento firme para fixar esse arame. Volto com a fibra e tenho aqui já os dois conjuntos. Tenho o chenille e tenho o arame, ok? Vou colocar aqui atrás no meu descanso para travar aqui, enquanto eu estou atando, não me atrapalhar. Vamos agora dar um nó de acabamento aqui, para travar esta parte aqui deste material. Nó feito, vamos fechar o nó aqui e cortar rente. Gente, vou aplicar aqui um pouquinho de cola para este conjunto aqui não soltar, ok? Quem não tem prática, pode aplicar a cola com a ferramenta da agulha, ok? Como eu já tenho prática, eu aplico direto. Vou trazer aqui então o meu conjunto, lembrando que se eu trouxer para este sentido, anti-horário, eu vou com o outro sentido, o arame. Então eu vou aplicar para dentro, criando aqui um shape de acabamento, de decoração na parte da mosca, ok? Chegando aqui, eu preciso prosseguir com o meu atado. Eu vou aplicar a linha de atado aqui, ok? Muito bem. Vamos lá. Estou fazendo bem devagar para que não tenha dúvida. Vou aplicar aqui a linha de atado na parte frontal agora. E trazer todo este conjunto até a frente aqui da mosca. Travo com a linha de atado. e corto o excesso. Compreendido? Muito bem. Vou soltar aqui o meu material e vou fazer ao contrário. Vou posicionar ao contrário aqui o arame de forma a criar aqui a costela da mosca. com isso, eu reforço esta estrutura que estou fazendo aqui. Vamos fixar agora aqui o arame firmemente e a parte estrutural estaria finalizada. Vou cortar com a tesoura apropriada e vou dar um nó de acabamento aqui. um nó de acabamento travou a mosca aqui. Com isso, nós temos a estrutura da base corporal da mosca finalizada. vou começar aplicando então um pouco de fibra amarela ok? Um pouco de fibra amarela de forma que o conjunto vá mais ou menos até esta parte aqui. o anzão ficaria aqui atrás eu calculo mais ou menos até aqui. Então eu vou aplicar aqui a fibra sobre o topo da mosca aqui na parte frontal ok? um pouco de fibra vou aplicar agora um pouco da preta para criar o dorso trazendo aqui aproximadamente um pouquinho mais à frente a fibra preta também acima volto com esta aqui e aparo esta frontal aqui ok? vamos ajustar aqui e na parte inferior nós vamos aplicar um pouquinho de fibra vermelha como foi citado vamos aplicar aqui um pouco de fibra vermelha eu vou cortar a fibra ao meio e nós vamos aplicar aqui uma camada de material para simbolizar aqui a guelra do peixinho ferido voltamos esse material para trás e fechamos a nossa mosca aqui com mais algumas voltas da linha de atalho temos aí o nosso streamer similar ao que nós estávamos vendo aqui no projeto muito bem com isso vou fechar aqui a cabeça com um pouco mais de linha de atado e o nó de acabamento fechei aqui faço os ajustes e vou aplicar um pouco de cola para esse sistema aqui todo ficar fixo lembrando que depois a gente faz a finalização da cabeça isso é só para manter essas cerdas aqui todas unidas vamos pentear aqui o sistema trazendo aqui a nossa mosca ajeitada prosseguindo aqui com o nosso padrão vamos preparar então a armadura central aqui que vai sustentar o nosso anzol articulado que seria a cauda da mosca eu vou usar aqui um arame de aço inox rígido não flexível poderia ser usado um flexível ou o líder diretamente poderia passar aqui o meu líder diretamente aqui por dentro o meu cabo aqui de líder do meu choque líder então vamos soltar aqui a nossa mosca daqui da ferramenta tirar a ferramenta daqui e vamos entender eu peguei o arame fiz aqui com o alicate de bico redondo essa esse olhal aqui né com o bico redondo eu segurei e com o bico fino aqui eu fui torcendo essa parte aqui pronto ficou o olhal feito isso aqui não é muito difícil de se fazer né com esse olhal aqui pronto eu vou encaixar aqui na frente vai ser o meu sistema de armadura ele tem já um orifício aqui dilatado para conter esse conjunto aqui para evitar que isso aqui gire eu aplico a cola a base de ciano acrilato aqui dentro e deixo secar ok deixei secar a parte de trás aqui é a parte que vai comportar o anzol a cauda da mosca né tem aqui algumas caudas já feitas né de vários materiais com brilho porque a ideia foi foi esta né trazer brilho a mosca então tem várias cores aqui então vamos ver aqui nós temos já alguns padrões que já tem de forma que vocês possam ver que o padrão pode ser mixado com vários outros tipos de cores né esta aqui é a laranja amarela tem a verde com a preta tá sempre com o sistema da parte de trás aberto pra eu poder fazer o que colocar aqui o meu anzol de cauda aqui o meu anzol de cauda eu entro aqui com o anzol e tenho a mosca finalizada ok tenho a mosca aqui finalizada como estava no projeto sendo que aqui eu vou fechar com a linha de atado ok poderia ter feito também um outro olhal mas aí eu não tenho como substituir esse anzol aqui se eu tiver algum problema na pescaria eu posso aproveitar essa parte central aqui da cabeça da mosca e trocar essa parte aqui que foi danificada vamos dizer assim ok eu solto a linha de atado aqui com um estilete depois coloco um outro padrão de anzol similar até um streamer qualquer que você tenha na sua caixa de mosca coloca de novo aqui o seu alinho de atado a ciano fecha aqui legal e volta de novo com a mosca para dentro d'água muito bem eu vou botar a cauda deste aqui agora que é em tom amarelo o mesmo sistema como é que eu faço isso aqui essa parte traseira aqui da mosca né eu vou demonstrar rapidamente aqui para vocês entenderem o processo é o seguinte pode pegar aqui o alicate de bico dá mais ou menos aqui uns 5 a 8 milímetros aqui de distância mantendo o alinhamento aqui e vou curvar para baixo curvei para baixo ficou assim ok ficou assim vou fazer aqui o olhal vou fazer aqui o olhal da mosca para absorver aqui o anzol tem um dispositivo aqui de troca de anzol então eu vou trazer aqui para para cima aqui e ajustar aqui o olhal ajustei aqui o olhal não é eu vou determinar um ponto próximo aqui bem próximo aqui esse final aqui do tubo e virar para cima então com o alicate já de bico fino fica mais fácil de eu fazer isso eu pego aqui firmo e vou virar para cima pronto virei para cima ajusto aqui a posição do arame de forma que ele consiga ajustar-se aqui e mantenho o conjunto em ordem ok essa parte excedente aqui eu vou cortar e ficar com uma pequena ranhurazinha aqui de leve que vai manter o conjunto firme cortei aqui pronto tenho aqui já todo o sistema montado já pronto para aceitar um anzol aqui é só ajustar a curvatura aqui para ficar alinhado e mais uns ajustezinhos pequenos que nós precisamos fazer para o conjunto ficar perfeito ok conjunto montado nós vamos então pegar a cauda correspondente e fixar nessa parte traseira aqui então nós temos aqui o sistema montado muito similar ao que já foi mostrado aqui no desenho como vocês podem ver aí está muito similar o mesmo mesmo esquema bom seguindo então o projeto eu vou fixar essa parte traseira aqui o olhal né aqui de forma que eu possa fechar posicionar melhor aqui de forma que eu possa fechar essa parte aqui com a linha de atado vocês vão perceber que pode ser feito sem grandes dificuldades esse acabamento aqui basta você reforçar observem que a fibra vai acabar incomodando aqui a gente então a gente usa aqui um pequeno pregador de forma que facilite essa finalização aqui então nós vamos aplicar aqui uma boa quantidade de linha de atado para finalizar esse processo aqui mantendo esse conjunto todo aqui firme após isso aqui está fechado devidamente fechado não vamos ter mais problemas eu libero aqui a minha mosca aplico aqui o ciano aplico aqui o ciano de forma que não vai mais soltar esse conjunto aqui não solta mais fica firme e bem fechado finalizo aqui cortando deixo secar acomodo aqui o sistema e a mosca estaria finalizada como no projeto que eu mostrei né então nós temos aqui a mosca já totalmente aqui montada o conjunto pentear aqui fazer qualquer aparo nas fibras que estão um pouco mais irregular e deixar esse conjunto secando aqui por alguns minutinhos aí secou já posso pescar já posso andar pra dentro d'água né a mosca já estaria ok eu vou liberar aqui a mostra pra continuar a explicação e eu tinha citado a vocês que o sistema permite também que a gente use uma mosca com o sistema de luva aqui atrás então esta aqui é uma mosca similar a que eu atei só que com a luva que eu adaptei aqui na parte traseira essa luva vai fazer o que vai conter o meu anzol na parte de trás aqui fazendo com que um conjunto aqui trabalhe com um anzol fixo na posição que eu quiser trabalhar né se assim ou se assim virado para cima isso vai ficar a critério da pessoa lá tá que tiver pescando como é que eu faço esse sistema eu transpasso aqui o meu choque típode ou o meu cabo de aço flexível por esta parte aqui frontal da mosca né e vou dar um nó nessa parte aqui traseira eu não vou me preocupar com um nó muito específico agora porque é só um exemplo eu vou dar um nó imaginemos que aqui tenha sido feito um nó né a mosca vai correr vou colocar aqui dentro desta luva e o sistema estaria montado então eu tenho dois padrões de mosca aqui um nesse sistema anzol fixo e outro no anzol articulado como está aqui demonstrado né nesse sistema aqui dois padrões de mosca para vocês usarem aí e desfrutarem das suas pescarias espero que tenham gostado dos padrões apresentados né o streamer raio de luz por causa da causa quando cortar ele vai ter todo esse reflexo na parte traseira e existe variadas formas de atar ok essa aqui foi feita com a lã bem simples o material praticamente só decorei a parte interna aqui o que poderia também pescar só com um tubo liso desta forma aqui não tem problema nenhum obrigado a todos que estão me prestigiando um grande abraço até o próximo vídeo tchau